E aí, Neguinho, como tá? Beleza? Vamos responder as perguntas dos fãs, então? Bora! Vamos que vamos! Começa você aí, eu acho. A primeira pergunta que tá, você começa. Beleza. Vini, como é chegar em um clube como o Real Madrid aos 18 anos, com tanta exigência e jogadores de alto nível? Ah, responsabilidade muito grande, mas no Brasil acho que a gente sofre mais que aqui, né? A gente já chegou, depois de jogar um ano, um ano e meio no Brasil, com a bagagem um pouco maior e ter a tranquilidade de ter os brasileiros aqui pra nos ajudar. Eu acho que isso facilitou um pouco, mas a responsabilidade é grande pra todo jogador que vem jogar no Real Madrid. Verdade. Perceito. Para os brasileiros, qual o seu compatriota favorito na história do Real Madrid? Se for na história, acho que o jogador brasileiro que eu mais perfeita aqui é o Ronaldo, né? Por tudo que ele fez. E aí, eu escolheria o Ronaldo. Por tudo que ele fez pelo Brasil também e tudo que ele fez aqui no Real Madrid. Acho que foi um dos maiores de todos os tempos. Você gostou da cidade de Madrid? Você falou com algum colega antes de vir pra cá, antes de se informar? Ah, falei com você, né? Antes de vir pra cá, perguntava umas dicas pra você e você me deixou na cara do gol, assim, praticamente. Já me falou tudo. E eu gostei muito daqui. Eu, por ser de São Paulo também, eu morava em Santos, mas nasci em São Paulo. Madrid é bem parecido com São Paulo, então já tô bem acostumado com tudo aqui. Claro, só falta a praia, né? Que tem no Rio e tem em Santos, mas é bem parecido com São Paulo, então eu gosto bastante. Eu me acostumei. Ah, se adaptar com coisa boa é mais fácil. É. Difícil é coisa ruim, pô. É. Deixa eu ver aí. Algum dia você imaginou marcar um gol pelo Real Madrid no El Clássico contra o Barça e no Bernabeu? Ah, a gente sempre sonha, né? Mas sempre trabalhando pra chegar nesse momento e eu fiquei muito feliz de marcar esse gol. Não só pelo fato de ser contra o Barcelona, pelo fato de estar jogando com o Real Madrid no Bernabeu. É sempre um momento muito especial aí no Clássico, cada vez mais. Essa aqui pros dois. Existe algum apelido interessante que utiliza entre os jogadores? Acho que não, né? Acho que não, também. É, e mesmo se tiver, a gente me ia falar. Me ia falar, não, pô. Tá maluco? Quem é o melhor jogador do plantel do Real Madrid? Ah, todos, né? Todos os jogadores são... Todos os jogadores têm a sua importância no clube e só a importância no elenco, né? Então não tem como escolher só um. É, até é injusto responder essa pergunta porque os caras ganharam tudo, tudo que eles são, e você escolher um só é muito difícil. É, o importante é estar com todo mundo e aprender todos os dias com eles. A gente tá ali no meio. É. Essa aqui para eu ver também. Qual foi o... Qual foi o gol que mudou a sua vida? Ah, eu acho que foi o meu primeiro gol como profissional, mesmo sendo aqui no Real Madrid. Acho que foi o meu primeiro gol, que ali dá uma confiança pra toda a sua carreira. Acho que foi o meu primeiro gol. É, sem problema, eu também iria falar o primeiro gol. Porque é quando você tá começando, né? Você não sabe se vai ficar no profissional, não sabe como é que vai ser a sua carreira. Acaba o ciclo na base pra vir na profissional e é sempre diferente e especial. Primeiro jogo, primeiro gol, sempre... Ah, você fica sempre na ansiedade de fazer o gol logo. Na base você acostuma a fazer gol todo jogo. Sobe pro profissional, você fica na ansiedade. Mas quando sai também é... Dá muita confiança depois. Dá um alívio. Ué! Ué, louco. Qual a sua referência no Real Madrid? Dos jogadores? Ah, um pouquinho de cada, né? Mas nesse elenco é o Marcelo e o Sérgio Ramos, né? São jogadores que estão mais tempo no clube. Que conseguiram jogar em dois clubes só na carreira, né? E isso é muito importante. E seja conhecido como eles aqui no Real Madrid. Eu acho que seria muito importante pra nós. Pra mim é a mesma coisa. O Sérgio por ter ganhado tudo já. E tudo que ele passa ali pra gente. Dá a imagem de ser um cara que treina muito. Treina muito sério. Mesmo com a idade que ele tem. Ele parece que é novinho ainda. E o Marcelo, ainda mais por ser nosso compatriota. Toda a história que ele tem aqui. Aí é uma das referências pra mim também. Essa aí é só pra você. Como é marcar um gol na sua estreia no Real Madrid? Ah, isso aí é louco. Muito importante, né? E é igual a gente tava falando. Daquele alívio, né? Logo na sua estreia, assim. O meu foi uma das primeiras bolas já poder fazer o gol. Então dá muita confiança pra durante o jogo. Depois pra temporada toda. Depois pra temporada toda. Nossa, você dá um alívio. Você faz as coisas tudo naturalmente. Tudo sai bem. Aí é bom demais. Muito importante. Obrigado a todos os fãs do Real Madrid que mandou pergunta pra gente. Que a gente possa voltar a jogar o quanto antes. E voltar a dar alegria pra vocês. Obrigado a todos os fãs pelas perguntas. Foi um tempo muito bom aqui pra gente poder responder pra vocês. E espero que a gente se veja logo, logo. Jogando pelo Real Madrid, no Bernabéu. E dando muitas alegrias. Valeu. E depois a todos os fãs por aqui. Pra vocês. Vamos lá. Obrigado.